Moradores do Parque Residencial Cândido Portinari, em Ribeirão, reclamam de vazamento de esgoto na calçada. O problema na rua Alberto Soato já dura quase sete meses. Raquel Ribeiro está no local e traz mais informações. Quer dizer, estamos em dezembro, Raquel. O problema começou em junho. Boa noite pra você. Olá, Pussi. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Há meses, como você disse, esse problema persiste aqui. E segundo os moradores, não adianta mandar mais o da EPE, mandar o caminhão de desobstrução. O Ortega vai mostrar que está seco, a caixinha está seca, mas o vazamento na rua, olha só o lodo, mostrando aí realmente que há meses o problema não é resolvido. A moradora Zípora mora aqui do lado e não aguenta mais o esgoto passar em frente à casa dela. Boa noite, Zípora. Você já não aguenta mais essa situação? Não, não aguento mais já. Desde maio essa situação. Você não tem... Sai na rua esse fedor. É um fedor insuportável. E a gente paga, né, o esgoto. E não tem? Isso não dá, né? Tem que resolver. Você me disse que o caminhão já veio aqui. Já vieram quatro vezes. Eles... A minha caminhonete caiu dentro do buraco que a água, o chão, o asfalto cedeu. Eles vieram para fechar o buraco onde caiu a caminhonete e aí eles fechou o esgoto da vizinha de cima. E aí o que acontece? Aí não tem por onde ir, onde vaza. Ok. Zípora, muito obrigada pela sua participação. Quando chove também o esgoto volta para a casa dela. Está uma complicação aqui, Pulse. E em noto, o Daerp informou que realizará a desobstrução no próximo sábado. É com você. Obrigado, dona Vi, por a moradora do Cândido Portinari, com esse esgoto aí vazando na calçada já há meses. Obrigado, Raquel. Obrigado, Raquel.